A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LIMAS CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma ladra, uma trambequera, uma estelionatária larápia Na boca! A gente se prepara para apanhar Você nunca vai entrar Você me entendeu, nunca! A CIDADE NO BRASIL Isso é pra você abrir uma coisa Você não vai escapar Você não vai conseguir Para, para Para de mentir E assume o seu chato E vai ficar tudo bem Eu te dou uma boa cotinha de dinheiro Não, não, não Eu não vou permitir isso Papai, o que é que você está fazendo com eu? O que você vai fazer? Vocês dois são ridículos Antes de vocês se casarem Porque isso não dá certo Mas é muito hipócrita, Tereza Descabel Agora é só lhe Mais uma vez Não me insulte assim Claro que sim, eu valho mais que a senhora Não, 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 não Lárgate, lárgate de uma vez Sem pedirme permiso Estás de acordo? Estúpida Te dije que este jovem Te iba a desconocer como madre Não, 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 não Ih, vagabunda! Espilde! Para! Para! Chega aí! Nem mais, mamãe. Tome! Pai, já apanhei demais. Minha mulher não bata não, pai. Mas agora vai apanhar de teu pai. Tome! Tome! De jeito sem imprensa, sim. Cale a boca! Cale essa boca! A menina... Tá me dizendo que eu não sou machuco? Perdão. Você tem mesmo certeza que eu, Tiago, também não somos filhos de outros pais? Pedro! Pai, já sabe que eu queimou ele. Só por isso, porque... Espenda seu pai!